Nesta sequência, você vai descobrir quais são os cinco fatores críticos da sua aprovação, além de descobrir como ganhar muito tempo e como economizar muito dinheiro. Você vai antecipar a sua aprovação, vai adiantar o recebimento do seu primeiro contra-cheque como servidor público concursado, nomeado, empoçado e em exercício. Em breve, você terá estabilidade no emprego, terá férias todos os anos, terá o seu décimo terceiro garantido e não poderá ser mandado embora nunca mais. Em muitos cargos públicos, você não precisará cumprir a jornada de 44 horas semanais. Muitos cargos têm apenas 40 horas, outros apenas 35, e alguns até mesmo só têm 30 horas sem prejuízo do seu salário. Por causa disso, depois de aprovado, você terá muito mais tempo com a sua família, você terá um bom plano de saúde, talvez consiga até fazer viagens internacionais todos os anos. Além das férias, vai ter direito ao recesso de fim de ano, você vai economizar dinheiro e poder colocá-lo na poupança ou em algum investimento. A primeira coisa que um novo servidor público faz é financiar a sua casa própria, pois os juros cobrados dos servidores são irrisórios. Você vai ter uma aposentadoria diferenciada, vai poder trocar de carro com mais frequência, os seus filhos poderão estudar numa escola particular, poderão fazer faculdade. Isto é a realização de um grande sonho. Você vai fazer parte daquele 1% da população que tem tudo o que é necessário para viver e muito mais. Então, preste atenção em todas as dicas desta sequência de vídeos, pois elas vão te ajudar de uma forma como você nem imagina. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto